A shadow você vai fazer todo o mapeamento na sobrancelha da sua cliente e aí depois você vai vir com as lâminas adequadas. Eu gosto de utilizar a circular e a double line de 21 pontos pra realizar o procedimento de shadow com o tepore. E aí você vai vir esticando muito bem a pele da sua cliente e vai vir dando batidinhas. O que você precisa levar em consideração apenas? Cuidado ao dar muitas batidinhas no mesmo local. A shadow você sempre precisa ir dando batidinhas e no momento que você não estiver enxergando se já tá pigmentado ou não, limpa. Porque se você fica dando batidinhas apenas em nenhum local pode ser que você deixe aquela sobrancelha manchada, tá? Então bate a hora que você perceber que você não tá enxergando mais nada por conta do pigmento que você tá colocando ali em cima limpa e observa onde já tá mais saturado e onde não tá a saturação onde precisa de mais batidinhas. E aí E aí E aí E aí